Galera, é outra rodovia, os caras estão fazendo tudo aqui, vai duplicar essa bagaça toda. Onde não duplicou, o asfalto é bom, a sinalização é boa, pra manter a rodovia em condições mínimas de segurança. Tá com o dinheiro separado? Paga o meu aí, eu pago a água, são as duas. Ah, brother, abre um de cada vez aí. Tá fechada essa cabine. Tchau, tchau. Esse pedaço aqui ainda não tá duplicado. O BR-101. Galera, esse modelo de concessão de rodovias, absurdo a evolução da rodovia depois que foi feita a concessão aqui. O BR-101 era praticamente intransitável. Era muito buraco, não tinha sinalização. Não dá pra descrever o que era, principalmente esse trecho aqui entre Macaé e Rio de Janeiro e Macaé e Campos. Então vamos pegar, entre Campos dos Goitacás. A caminhãozinha fazendo merda. Então, entre Campos dos Goitacás e Rio de Janeiro era vergonha. E depois que foi feita a concessão aqui, eu vou falar mesmo, dá pra CCR, que tem um monte de concessão em várias estradas aqui do Brasil. Galera, é outra rodovia. Os caras tão fazendo tudo aqui, vai duplicar essa bagaça toda. Onde não duplicou, o asfalto é bom, a sinalização é boa. Pra manter a rodovia em condições mínimas de segurança, até que a duplicação fique pronta. Então, é isso aí. Se o governo não tem como tomar conta, privatiza. Privatiza não, faz concessão do negócio. Deixa quem sabe trabalhar com isso e fazer, ganhar dinheiro. Entendeu? Uma obra dessa, se for realizar pelo governo, meu Deus do céu. Não quero nem fazer juízo de valor aqui, mas vocês conseguem perceber pelos dias de hoje aí como são as obras tocadas pelo governo federal. As pessoas que estão envolvidas nisso aí, né? Não o governo, mas quem fala em nome do governo. As pessoas falam que, ah, o governo, o governo. Mas, entendi, é uma estrutura gigantesca. O governo é o cara que tá lá em cima. Ele não consegue saber se a placa da rodovia BR-101 lá em Macaé foi colocada ou não foi, entendeu? Tem alguém que é pago, tem salário pra fazer isso. Se o cara não faz, meu amigo, pau nele. Mas, é isso, eu sou completamente a favor da concessão das rodovias. Olha aqui, ó. Só que antes era uma pista só igual a gente tava andando ali, mão dupla. Agora, olha lá, pista lá em cima, já essa daqui. Então, vários trechos já estão concluídos aí da duplicação. Então, e é isso. A gente vai parar em algum lugar aqui que ele falou num restaurante. Eu não sei qual é, mas eu acho que ele já tá sinalizando que vai parar. Acho que tá longe, né? Oh, não. Acho que é esse daí. Eu já parei nesse restaurante aqui uma vez. Terrinha, terrinha, terrinha. Deixa eu morrer. É isso aí. Rarulona. Show de bola. É isso aí, galera. Valeu. É isso aí, galera.